Como eu queria estar contigo Pra matar nossos desejos Te olhar nos olhos e dizer eu te amo E te afogar com os meus beijos Sei que você está tão longe Mas o amor supera tudo Se preciso for Eu te espero pra vida inteira Pra te dar o amor maior do mundo Te amo tanto Eu não consigo te esquecer Todo esse pranto Que hoje eu choro É por você Sei que você está tão longe Mas o amor supera tudo Se preciso for Eu te espero pra vida inteira Pra te dar o amor maior do mundo Te amo tanto Eu não consigo te esquecer Todo esse pranto Que hoje eu choro É por você Te amo tanto Eu não consigo te esquecer Todo esse pranto Que hoje eu choro É por você Merdinho grito Você se tornou pra mim, meu mundo, meu paraíso Você é tudo de bom, enfim, que eu quero e que eu preciso Já não sei viver sem você no meu caminho Não quero mais ficar assim, tão triste, tão sozinho Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer que amo você e ninguém mais Falando com as paredes, elas não me dizem nada Então eu volto a te esperar, sozinho na calçada E vendo que você não vem, me disfarço num sorriso Sem você não sou ninguém, te quero e te preciso Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer que amo você e ninguém mais Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz Vem, vem me dizer que amo você e ninguém mais Vem, vem me trazer todo prazer pra minha paz